Oi e eu sou o Fake, que bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, eita, e bom, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer mais uma gameplay dessa vez aqui de, oxa, de... Especialista e Gladiator, beleza? Eu fiz a votação lá no meu Twitter que está ele agora na tela, me segue lá mano, só posto coisa da hora E a galera escolheu esses dois kits aí pra eu estar gravando, beleza? E eu tô com o Recraft, o Craft tudo muito lento, porque é a primeira partida que eu tô jogando hoje e os caras aí já tipo se puxaram pro Glad, mano, que absurdo rapaz Eu vou puxar esse cara aqui então, e aí cara, não, 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 viadinho, puxei, nossa, ele é grappler, velho, ia ficar muito bolado Não, cara, isso, joga aí que não puxa outro, agora já era, agora já era, o cara, assim, não entendi porque esse cara tentou correr, tá ligado? Ele tem sopa, aparentemente, pode ser que ele não tenha muita sopa, né? O que vai ser bom pra mim, porque eu sou espécie, eu já encanto uma espada e já mato várias pessoas ali, porque ele tá cheio de pessoas Vamos lá, morre rápido aí, cara, é o Alpha, Underline, Alpha, vários As aí, matei, GF, cara Ah, esse daí é o Stomper, é o tal do Stomper Stomper fail Ainda não deu tempo de usar, eu dropei uma sopa, mas é pra pegar o pote dele, viu? Não é porque eu vi que eu não tinha levado nenhum coração ainda, relaxa, eu não tô tão ruim assim E eu queria pegar o potezinho já dele, ah não, cara, o cara vai tentar usar flash, velho, pra correr, não, cara, não é assim, não O jogo que funciona, não, a vida, sacou? Beleza, peguei aqui outra coisa que eu queria Agora, nossa, eu tô com muito recraft, lol, eu tô com muito recraft mesmo Deixa eu encantar essa espadinha aqui, Sharpenência Ih, GG, bora continuar aqui Eu vou guardar bastante espada, porque a espada encantada com Sharpeness, ela quebra muito rápido Então eu preciso ter várias espadas Sacou? Por isso que eu tô carregando várias espadas aqui, mano Nossa, eu tô com uma textura muito antiga, que eu fiz lá na época da MCPVP Já saiu o vídeo dela aí no canal Dela e mais algumas texturas minhas Da época da MCPVP Então, passei no vídeo que tá aparecendo aí na tela agora E o cara já dropou espada Nossa, o cara tá emocionado Emocionadaço Emoção 2017 Nossa senhora, eu tô com muito recraft mesmo, tá ligado? Mano, olha isso, watch Ok, deixa eu encantar essa espada aqui com Sharpeness Mais uma espada aqui com Sharpeness Avante Hum, esse cara tem espada encantada também, impressão minha? Não, não tem não Hum, achei que ele tinha espada encantada Mas ok Não tem Só tá dando um puta dano mesmo Mas tudo bem Vamos lá, cara Vamos lá Vamos falecer agora Porque, né Eu sou bacana Nossa senhora Deu um tagzinho ali Mas tudo bem Mata logo esse cara Esse cara tanca bem, véi Esse cara aqui tanca bem Calma aí, deixa eu dar uma dropada aqui Beleza, agora pronto Agora eu tô pronto pro combate, rapaz Agora nada vai me parar Nem mesmo você Novak Nossa senhora Novak joga muito Parabéns aí, Novak O cara tá tancando demais Essa espadinha com Sharpeness E ele tá vindo pra cima Ele é doido Ele não tá Só tancando e tentando correr, não Ele é doido Novak joga demais Agora teve que dar uma corridinha aí, né? Porque recraft também Acho que não dá pra fazer Uma espada de Sharpeness Te batendo toda hora, né, mano? Mas tá certo Tá certo O cara tá jogando bem Vai tentar fazer recraft Acertou Caralho Moleque joga Matei Eu não fiz recraft porque eu sabia que Provavelmente ele já tava quase morrendo E é isso aí Deixa eu fazer uma parada aqui Oxi Nossa, muito burro Podia ter guardado a espada com Sharpeness Ok, muito burro Fui ali agora Eu não vou ficar com cogumelo Porque eu tenho muito recraft já E lol A partida já tá acabando, velho Esqueci de falar É madrugadinha Madrugadinha do Rush, né, mano? Vamos parar o Hersey Hersey Ele é torre, mano Não, Hersey Não seja torre, Hersey Ah, não Tem um cara ali em cima Ah, não Puxei E aí, cara Tudo bem? Não Viado Ah, não, Hersey Sério isso, cara Hum, agora eu te nerfei, né? Que pena, hein, amigo? Que peninha É uma pena mesmo Eu te nerfei E agora você não consegue mais usar seu grappler Então agora já era, amigo Só aceita a morte Que ela Não é tão ruim, não Meu Deus Tem muito cara ali em cima Vou ficar meio que de olho aberto aqui E tentando pegar Os recraft aqui Mesmo que eu não precise, né? Mas ok Deixa eu dar uma corridinha Só pra ficar avontos Ok Eu preciso encantar ainda Minhas coisas aqui Só que eu tô com medo Dos caras jogarem tipo grappler Aqui na minha boca E Estompar, tá ligado? Não quero que isso aconteça Tô bem tranquilo Tô na minha Vamos manter a paz Vou pegar uns blocos também Dane-se Meu inventário tá cheio de lixo Mas não faz mal Oxi Ah, não Ah, não Hum Emocionou Emocionou, morreu Emocionou, morreu Comigo é assim Emocionou, tá morto Dei três tapas no cara E ele faleceu Não conseguiu nem tomar sopa O cara tava emocionadaço E minha mina tá uma bosta Porque Primeira partida do dia E também porque Meu mousepad ali tinha acabado Então tá Tá bem Cagado aqui pra jogar Mas tudo bem Matei outro Eu sou Eu só tô Só tô matando Só Só tô E tem muito item aqui Os caras tão vindo Tudo emocionado É Papo de puft Vamos pegar essas madeiras aqui Olha Quanta madeira Moleque Mano Eu acho que eu vou subir Na sorrateira Não Se não tiver Ninguém aqui em cima Vai ficar puta Ah não Tem cara aqui sim Viado Puxei Que isso Que que é isso Mano Que cara doido Puta Cagou o rolê Quando eu saia I took the long road Thought I'd be better On my own Sometimes I was right As wrong Instead Cause I Was Too young And I Didn't Understand That You Were No one And I Can't Wait To see Again Beleza Apontou pro Fist Eu vou pro Fist Então nem vou ficar perdendo tempo Com esse cara ali O Fist já spawnou Então Não vou perder tempo Com aquele cara A não ser que ele venha Pro Fist Nossa Se ele vem pro Fist Eu vou arregaçar ele O problema é que eu acho Que ele não vai vir pro Fist Vai ficar em torre Vou ter que esperar Da final battle Tá ligado Vai ser o maior rolê E mano Olha onde é que Fist é Velho Nossa Ferrou Não Simplesmente ferrou Galera Porque Se liga Se vir um Stomper ali Ele mata todo mundo Eu vou ficar aqui Ó E aí Vaiначatá E aí E aí E aí E aí E aí Bom, daqui eu sei que eu não morro Mas vai ser complicadíssimo, velho Vai ser complicadíssimo Ganhar essa partida Ai, viado Que susto, mano Nossa, aquele cara matou o outro Ele vai vir aqui? Espada de Dima Tá brincando comigo Esse cara tá com espada de Dima Meu Deus, que dano Meu Deus, que dano, que dano, que dano Se esse cara sair, eu vou puxar de novo Se esse cara sair, eu vou puxar de novo Sem dó Vai, cara, 15 segundos, ô doente Meu Deus, esse cara é muito burro, mano Eu desacredito desse cara Matei Nossa Senhora Matei Meu Deus Eu não acredito Eu não acredito nisso Meu Deus, esse cara aqui também tá forte Puta que pariu Matei também Calma A regra A regra é não se emocionar Meu Deus Eu fiz uma aqui muito linda Eu não posso morrer agora pra estampada Tipo Besta, tá ligado Então eu vou meio que me preocupar um pouco aqui Mesmo que Mesmo que o último cara esteja meio que longe Fudima Fudima mesmo É isso que eu tô vendo O cara tá cavando Tá zoando comigo Não, tá zoando que o cara tá cavando Mas tem um barulho de cavar, velho Alô Não Não, é coisa da minha cabeça Eu não vi um cara cavar a essa altura do jogo Uf Calma Aqui tá tudo bem Deixa eu encantar aqui Ah, esse espado aqui já tá encantado Boa Deixa eu encantar esse peitoral Nossa, P1 Beleza, tá bom Beleza, então Vamos pra esse último cara Que é o LK Bruno BR Mano, se ele for trap Eu vou ficar puto Se ele for stomp Eu vou ficar boladão também Então, mano Tomara que não seja nenhum dessas duas bostas aí Eu vou meio que olhar um pouco Andando pra cima Porque É sério Os cara brotam muito do nada Tipo, o Stomper brota muito do nada Vem de uns lugares que você nem vê, mano Os cara surge Vamos ver aqui Onde que esse cara pode tá Mano, tomara que não seja uma trap, velho Na verdade Tipo, pra trap eu tô cargando um pouco Eu prefiro que seja trap do que torre, velho Torre ou só um Stomper Tipo, em cima de um bloquinho lá em cima Lol, o cara tá ali embaixo, mano Eu ia pedir se ele queria PVP justo Mas Sei lá, ele não respondeu até agora Então eu vou puxar ele Mano, eu realmente espero que ele não seja Algum kit idiota Tipo De ficar correndo Oi Tudo bem Nossa, ele tá mal confiante, tio Se ele me matar eu ficar burlado Vem, cara Ah não Que cara flash Eu sabia que esse cara era algum kit de correr muito Velho Ah, aqui não dá pra criar arena Beleza Vamos pro PVP normal então, cara VFLK Bruno Que vai dar TP agora 3, 2, 1 Ai, não, não deu Nossa, olha onde é que eu nasci No limite Então é isso Eu só peguei o play de hoje Espero que vocês tenham gostado Nove kills aí E é isso então Deixa o seu like aí se você gostou Não esquece de me seguir lá no Twitter Que lá eu peço os kits que vocês querem que eu grave E é isso Valeu, falou E tchau